Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vídeo, meio que uma resenha, meio primeiras impressões Sobre essas palhetinhas aqui da Copy Wins Eu mostrei pra vocês elas no vídeo de comprinhas da 25 de março E vocês pediram muito pra eu fazer um vídeo testando elas Porque muita gente tinha comprado, não tinha gostado Então eu contei pra vocês um pouquinho mais do que eu achei da pigmentação, da qualidade, das sombras e tudo mais Então fica até o final que eu dei todo esse veredito final lá no final do vídeo Tá bom? Então é isso, espero muito que vocês gostem Mas gente, dá pra vocês abstraírem a palhetinha e pegar essa maquiagem como inspiração pra festa de fim de ano Porque eu adorei, adorei muito E eu espero muito que vocês gostem também da maquiagem O vídeo tá bem recheado, eu fiz preparação de pele e tudo mais Então é isso, vamos parar de falar e vamos lá conferir como que eu fiz essa maquiagem E o que eu achei sobre essas palhetinhas Bora lá Bom gente, vamos começar a falar sobre essas palhetinhas aqui Quando eu mostrei pra vocês elas no vídeo de comprinhas, vocês perguntaram muito Falaram que, ai, comprei essa pigmentação, a pigmentação dessa palhetinha é boa e tudo mais E eu realmente não tinha usado, essa aqui é a primeira vez que eu tô usando elas E eu fiz essa maquiagem aqui um pouquinho mais neutra, um pouquinho mais leve Já explico o porquê E vamos lá, né? A maquiagem tá bem simples, fácil E eu vou contando pra vocês um pouquinho do que eu achei da palheta, pigmentação e tudo E ao mesmo tempo vou me maquiando Lembrando que são três palhetinhas Tem essa daqui, que é a Smoke Que ela tem essa mocinha aqui na capa E ela é essas cores Todas cintilantes Tem a Natural Que ela tem essa mocinha aqui na capa E essa daqui já tem cores bem vibrantes Ó Roxinho, rosinha, marrom E pra finalizar, tem a cor Nudes Que ela tem essa mocinha E dentro ela é um pouquinho mais puxada pro nude mesmo Tem marronzinho, preto, cinza E essa daqui tem brilho Mas vamos lá, eu já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra Vou pegar um pincelzinho de esfumar E eu vou vir com a Nudes E vou pegar essa cor aqui, ó Que é esse marronzinho bem cor de pele Pra poder esfumar aqui Bem de leve O que eu achei dessas palhetinhas? Não esfarela É uma coisa que eu percebi Que eu fiquei realmente bem chocada, ó Porque eu posso esfregar aqui Que não vai esfarelar Porém, gente A pigmentação é muito fraca Realmente Olha o olho que eu fiz E olha o que eu joguei preto aqui Vocês não estão entendendo Vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo Como que foi a aplicação e tudo mais Agora eu vou pegar a Natural E vou pegar um pouquinho desse rosinha Só pra dar uma Esquentadinha assim no cônca Não sabe? Bem de leve E agora com o mesmo pincel Eu vou pegar esse marrom Que ele é bem mais escuro Ó Bem claro, gente É muito É pouquíssima pigmentação Essa palheta Eu tô esfregando Real o pincel, ó Ó Ele é bem escuro Mas quase não aparece Juro Aplico aqui no finalzinho Já dou uma esfumada E agora eu vou pegar a Smoking Que é a que tem tons Cintilantes Eu vou pegar a primeira corzinha Eu dou uma umedecida no pincel Pra ver se pigmenta mais As cintilantes Ela também não esfarela Mas ela tem uma textura Meio mousse, sabe? Meio Eu posso dizer Meio cremoso E eu vou aplicar essa cintilante Mais aqui no início Essa daqui Eu até gostei bastante Da pigmentação Sombra cintilante Geralmente elas pigmentam bem mais Dá pra ver? É tão clarinho Que quase não dá pra ver Vou pegar um pouquinho Desse branco Pra dar mais uma iluminada Sabe? Não ficar tão clarinho assim Eu aplico mais aqui no início Ó Fiz aqui a aplicação Agora, gente Eu peguei Esse preto aqui Da palheta nude Ó Eu peguei com força, viu? E vou colocar aqui Mas olha isso Não tem cor Gente, olha isso Sem contar que ele mancha tudo Realmente Não rolou Vou pegar um pouquinho do Marrom aqui, ó Da natural Pra esfumar isso aqui Mas olha Quase não tem nada Nem parece que eu passei É isso Basicamente isso Nosso olho Não deu pra fazer muita coisa Porque como vocês viram Não tem muita pigmentação Vou fazer um delineado Pra poder, né? Tirar a falta aqui Desse Desse olho Pra ficar algo mais Harmônico O delineador que eu uso É o da P&W, viu? Em todos os vídeos É esse que eu uso Enquanto meus cílios Dá uma secada Pra poder colar aqui A gente vai fazer a pele Vou usar o primer Da Belle Angel Gosto muito desse primer De base Eu vou usar a cor 25 B25 da Vult Essa daqui é a base HD Eu vou usar a palitinha Da Ruby Rose Essa daqui é a cor Light Pra poder fazer uma iluminação No rosto Achei Com a esponjinha Eu vou espalhando Pozinho pra selar Aqui abaixo dos olhos Eu tô usando O PC01 Da Ruby Rose Pego bastante E aplico aqui De contorno Eu tô usando O C04 Da Mia Make Ele é um pó compacto Mas é a cor 04 De blush Eu vou usar esse aqui Da Verídica Que ele é a cor 02 Ele é um tonzinho De rosa mais Queimado Sabe? Olha, já colei meus cílios Agora a gente vai aqui Fazer a parte de baixo Vamos tentar fazer Algo mais marcadinho Vou fazer o quê? Vou pegar esse tonzinho Marrom mais escuro Ó E esfumar com força Aqui embaixo Ó Fiz o esfumado bem marcado Vou aplicar rímel Esse aqui é o da Ruby Rose É o L2 Pronto, gente Agora a gente vai Pro iluminador Que é o que eu mais Tava ansiosa Vou usar essa paletinha Aqui da Ruby Rose Essa é a cor Glow You Skin For White Que é a grandona E vou fazer o quê? Ó Primeiro eu vou passar Esse bronze asteróide Que ele é mais Bronzeado Ai, gente Esse iluminador Ele fala sozinho, né? Vocês já sabem disso Ele nem espera Terminar de falar E já pá Ele é muito bonito Só pra dar um fundinho Dourado E agora eu vou pegar Esse branco Que ele reflete azul Pra dar um iluminado Diferente Ó Iluminado bem Diferentinho Aí eu vou pegar ele E aplicar aqui Na pontinha do nariz Dar uma misturadinha Com bronze Aqui, ó No arco Passar o batom O batom que eu vou usar É o chocolate Da Mahave E daqui a pouquinho Eu volto pra gente Falar um pouquinho mais Sobre essas paletas Pronto Já finalizei aqui A nossa maquiagem O que vocês acharam? Eu adorei a maquiagem Porém, gente Essas paletinhas Realmente Eu não gostei muito Da pigmentação Eu achei ela bem fraquinha Vocês viram que eu usei preto E nem parece que eu usei nada Parece que eu só usei Um marronzinho básico E assim Elas tem beleza Elas são lindas demais Muito bonitas Muito, muito, muito bonitas Porém, a pigmentação Não é muito boa Né? Lá Essas coisas todas Então assim Se você é daquelas loucas Que gosta de comprar Coisas bonitas Apenas pra deixar pra decorar Eu acho que vale super a pena Porque é bem bonita Ela é bem cartonadinha Ela tem como se fosse fofinha Sabe? Porém, a pigmentação Eu não gostei muito Então a minha Vai ficar aqui mais de enfeite Então gente Eu achei que ela veio Prensada um pouco demais Porque você arrastando o dedo Sai pigmento, sabe? Mas na hora de você pegar com o pincel Como o pincel Ele é um pouco mais molinho Então ele pega mais sutilmente Talvez não pigmente tanto Por conta disso Mas eu não gostei muito Do esfumado que ela faz Sabe? Achei que ela manchou bem Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Dá pra vocês pegarem de inspiração Pra festa de fim de ano Porque eu adorei Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo O que você achou da palhetinha Se inscreve no canal Pra você não perder mais nada E me acompanha também Nas redes sociais Que vão estar todas aqui abaixo Principalmente lá no Instagram Que eu tô sempre postando E conversando com vocês o dia inteiro Tá bom, amores? É isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau